Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal, mas antes de mais nada é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, além disso pedimos a vocês que deem um joinha para melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas, sem mais enrolação vamos para a matéria. Segundo o site de notícias do G1, um radialista muito conhecido acabou falecendo vítima da Covid-19 na madrugada desta sexta-feira em Goiânia, ele que trabalhou por 45 anos na Rádio Universitária da UFG e se tornou uma das vozes mais remarcantes do veículo de comunicação. Em nota, a Rádio Universitária informou que João Sobreira Rocha, de 74 anos, acabou falecendo, mas recebeu antes tratamento no Hospital de Campanha do Enfrentamento à Covid de Goiânia e lutava contra a doença desde o dia 9 de abril. Durante o período que esteve internado, várias pessoas que o admiravam e conheciam compartilharam nas redes sociais orações e torcida pela recuperação dele. Ele que era nascido em Juazeiro do Norte, no Ceará, Sobreira deixa a esposa, três filhos e netos. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.